No Youtube já Deixa mais uma parinha Meu Deus, o menino saiu, vou entrar ou não? Eu já to fazendo transmissão no Youtube já Ai mano Como é que eu... peraí Vou pegar aqui no Youtube e mando pra você Ai 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 Tô fazendo transmissão no Youtube já Põe lá no grupo lá então, Zé Vou mandar lá Vou mandar lá agora Assistir no computer aqui Share Whatsapp Por que que saiu Por que que ta saindo? Ah, lá dentro É... É... Mandei ai Uhum Vou botar geral pra me concentrar no gay Eu vou botar geral pra me concentrar no gay Eu vou tirar o áudio do... Vou tirar o áudio aqui pra... Não, eu não tenho nenhum... Eu não tenho nada não, não precisa não Eu não uso isso aqui... Eu... Eu uso isso aqui só pra... Pra assistir vídeo Bora Glaube Bora Glaube Cara, eu perco muita vantagem nisso aqui Porque eu to transmitindo e eu perco tela, véi Minha tela fica menor Mas vambora Vou matar Vou tomar a taca do Glaube agora Cês tão escutando Glaube? Fala alguma coisa aí Glaube O Glaube mutou heavy body brother Não, ta dando um delay só, pera ai Já volto, já volto Quando fica preto ai é porque eu entrei numa... Numa tela que cês não pode ver Que é a tela do jogo... Configuração de pá, de jogo, alguma coisinha O Glaube mutou? Vou iniciar... Eu não sei se é pra começar, véi Glaube, se você ta escutando ai pelo telefone ai Desmuta ai mano Ô Glaube, desmuta ele ai até eu começar o game Não, ele devia me desmutar e a gente jogar com eu escutando ele Ele tem, ele tem que... Cê tem que escutar o CK, zé Broder, ele tem que desmutar, ele tem que mutar o telefone dele, véi Oi Você não pode, você não pode, tem que mutar na pare Senão não vai Não, ele não pode me mutar Ele não pode me mutar Ele não pode me mutar Ele não pode ficar me escutando Ah, ele ta vendo o vídeo, véi Ele vai saber onde que eu to Eu não to vendo o vídeo, como que eu to vendo o vídeo? Como que eu to vendo o vídeo? Ah, cê ta vendo pelo telefone, véi Como que eu to vendo o vídeo, CK? Olha ai se eu to ai, pra cê ver Olha ai se eu to ai vendo o vídeo, tá louco? Tem 4 pessoas assistindo, Glauber Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, quatro O Ailton ta assistindo esse viado Bora então? Bora, policia Certo É, eu vou fazer check com o meu brother lá do Braza Já Briga 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 10 minutos padrão 25 padrão Ok, bora É, queda da bandeira né? O que é que vai ser? Vai ser de ressuscitar lá? Não, briga Não, vai ressuscitar no x1, brother Foi briga Foi briga Nós jogamos briga Não, nós jogamos briga 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 Quer dizer, não foi briga não Eu tenho salvo aqui no meu canal, ok? Vai, 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 vai É briga, é briga, vai É briga, não, é briga Quem tiver assistindo, multa o negócio, hein, Zé? Ó, tem 6 caras assistindo, mano 5 Só olha quem é, se for, se for... Não dá pra me ver, não Vai no YouTube, tá lá no grupo o link É o Frizo assistindo Quem? O Frizo, de certo, eu não tô, não O Globio já tá assistindo Como, mano? Eu não acredito em você, não, Globio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Beleza, escuta Pelo... pelo telefone aí Ou multa o telefone e escuta a gente Muito melhor Eu não posso multar, não? Não Você não pode me multar, não Por quê? Porque não Porque é um X1 Nós tá conversando, hein Pode Pode O negócio agora é eu achar ele Cê é doido? Eu ia e Sniper já tinha com medo, já É doido Tá com delay Tá com delay Tá com delay Tá com delay Olha Quando é transmissão, sim Dá delay Já matou, já Caraca, mano, ele já sumiu do mapa Oh, sim! Essa bomba danada do arcana, vou te falar meu brother Ele me mutou vei Olha Você é doido se jogar com essas armas que esses caras vão jogando aí não? Batedor? Consigo não Cuid Jade Meu Deus Ele só corre vei Dá tapa zé Ai Ai socorre mano Ai 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 E 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 ai I E ai Não É isso que eu sou bobo? O recluso é que eu vou voar, olha lá Pulei a bomba nova Olha É que eu não estou sem as paradinhas Não Desculpa aí galera Turmina em pé, sei nem como é que eu consegui jogar aqui Olha isso cara Como eu nem te vi Meu deus cara Você refusa Ela corta na bala Que isso Alisson que você atirou ali Ai caramba É doido Cadê ele Não injeta Não injeta É de um a um Eu duvido você atirar na cabeça também Tá Wallace Nossa bosta se reclusa agora Nossa Nossa mano Não Vai devolver os 10x2 oh yeah mas ele não caiu de 10x2 10x3 oh 10x3, desculpa ai brother para com isso ai do viado olha ele querendo se concentrar oh yeah mano ele corre muito essa coisa de Jade brother é recluso recluso é pegadoso como que você tem uma bomba nova agora me parece eu te falei que eu to com minha armadura top ah meu deus eu não acredito que eu tive que recarregar bem agora vai devolver agora então não azar azar está de coelho de Jade oh yeah olha a vida dele cara olha a vida dele eu te pegava com ele de Jade no finalzinho que legal né mano palpa você está liderando é e é e é É nóis, brother! Cê é doido! E eu vou cair no shot lá? Não, mano, eu tenho que botar armadura também, não tem jeito não. De jeito não dá não. Zuhrafa caga... Zuhrafa caga agora é ele, o Levita. Como que eu errei esse tiro? É, 10x3, empatou. Só pra constar, eu tava quase de bomba nova de novo, tá? Oi? Quer o desempate ou não? Bora! Quem corre mais, brother? Brother, eu tô correndo atrás do Glauber. O Glauber que tá correndo de mim! Cê é doido? Correndo com x1 de quem corre mais. Agora bota a armadura, bota a armadura igual a minha aí, por favor. Igual a sua? É, sem nada. Não, não, sem nada, a minha armadura não tem nada, a minha armadura não tem nada. Ah não, tá tudo, tá tudo masterwork só. Olha a minha armadura, inspeciona o meu personagem antes de você falar bosta aí. Olha se tem alguma armadura masterwork aí, brother. Tava, mano. Não tá, essa é a armadura que eu tô usando. Pô, eu fui escrever dor e dor nas vistas e escrevi tudo errado. Broda, eu deixo você escolher minhas armas, broda. Que arma que cê quer que eu use? Vai, queda da bandeira, vai, bora, bora, bora. Não, ele tem que lembrar que o tipo de cima tava fazendo um racho aqui. Queda da bandeira? Porque a gente jogou uma, a gente já jogou uma. Beleza, você ganhou uma e eu ganhei a outra. Ganhei uma. E eu ganhei do mesmo jeito, tá? Foi do mesmo tanto, 10 a 3. Aí foi 11 a 4. Beleza, agora vamos lá. Qual o mapa que cê quer? Mesmo mapa, pode ser o mesmo mapa. Beleza, qual arma que cê quer que eu use agora? Qualquer uma que cê quiser, vai. Vambora. Fala meu brother, o Ellison Alves. Salve, salve, brother. É nóis. Valeu aí pela presença aí no chat. Rota, que era importante aí. Cê é doido. Aqui a gente tem que valorizar os nossos vídeos. Viewers aqui, né cara? Cê é doido. Pra que voltem mais vezes. Tem que dar aquela view pra gente. Fazer aquele share lá, compartilhar o canal. Ó, já se inscreve aí embaixo aí. Deixa o like. E compartilha. O Rafa correu? O que é isso? O Rafa correu? O que é isso? O que é isso? Olha, o nosso amigo Thiago Ferreira aqui comentou aqui, ó. O Walter chamou o Rasu no X1 e ele correu. E aí, Rasu? Tô esperando uma resposta aí, brother. Vamos lá, vamos pra cima, brother. Mostra quem manda. Chat bombando. Ó, o chat tá bombando, cara. Cê é doido? É nóis. Vamo lá, vou trocar de arma agora, né? Que pai... Zona. Tchau. 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 Oiás, meu brother. O puxheiro dele aqui. Não fala assim do meu brother, cara. Deixa eu dar um subscribe pra ele aqui. Brother, ganhou uns subscribes. Oiás, corta nas nas redes sociais. agora viu? agora o jogo vai ficar tops oi ar, dizia que não vai usar outra arma não oi eros e eu vou falar uma coisa que eu sei que você dá sorte que você tem assistência de milha boa porque você puxou ai, sua assistência foi good lá vai meu brother alice nobe rei aqui, cadê o azaf somos todos azaf? hashtag somos todos azaf o azaf azaf até com sangue no olho ai da snipe humm, essa pistolinha ai humm eu to sem tiro, to sem bar tem que usar a pistolinha tem que ir pra smd com a pistolinha cara eu errei muito tiro brother humm não cai a arma do Glauber não sei nem como é que você matou o Glauber se o Glauber te desse um tapa e ele não te deu um tapa eu tentei eu tentei não tava de pistolinha desculpa ai desculpa ai levita essa deira arrumada humm cara se eu tinha uma dança também vou te falar uma coisa bichinha violenta pô, tem que me matar porque senão eu não recebo munição e eras e aí eu vou te dar uma dança e aí 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 que isso e aí eu tava jogando aquela vez de caçador e agora eu tô jogando ele em equal terms brother ele com o arcano dele eu no meu ele no arcano dele eu no meu o Glauber é um cara de ar o Glauber é um cara de hábitos olha aí eu já sei onde ele tava e aí 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 a dama de companhia caramba olha a distância mano e olha a 12 que ele tá usando nossa vacilei muito agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí a afwicem e aí e aí e aí e aí e aí ah e aí Isso é doido de 2 né? O Godwass é outro jogo. Brother. Vamos jogar de 12 agora. Ele empatou o jogo. Isso é doido. Eu vou no jogo dele. Ele não morreu. Eu matei o seu hoje como um passarinho. Eu matei o seu hoje como um passarinho. Olha, demais da conta. Morri pra everybody. Não, não, não. Eu ia correr bonito quando o placenta voando. Oh, sim. Brother, o Globo só joga correndo, mano. Eu tiro de caralho, mano. Beleza. O jogo dele. Respeito, brother. Eu só estou com uma arma de curto alcance, brother. Não morreu! Morreu demais! Vou levantar ali, viu Zé? E aí? O The Guns é dela. Ah, vai. Não vou ficar correndo atrás do Globo de 12 não, brother. Não vou mesmo. Cê é doido, Zé. Vou ficar correndo atrás do Globo de 12 não. É, lumba nova já na cara, Zé. Já era. Não, vou ficar correndo atrás do C não, brother. Vou colocar uma arma de longa alcance aqui e vou te dar ataque de longe. Aí eu vou correndo atrás do C. O negócio é bater dolo, velho. É, pode colocar aí mesmo, Zé. Já ia falar. Eu nem vi o Globo passando aqui, mano. Nem vi o Globo passando aqui, mano. Nossa. É, eu peguei ele agora. É o da Dex? Eu tenho um top. Então, peguei um dom agora também. O jogo dele é de pé, sim. Corre. Eu vou esperar aí. O jogo dele é de pé, mano. Olha o jogo que ele joga, mano. Mas, vou te falar uma coisa. A Zaf deu uma mina pra escadela, tá? Olha. Olha. Ele deu três pulos ali, você viu, brother? Sete. Uhum. Matou, nove a sete. Sete segundos. Dezoito segundos. Aumentou o tempo? Tempo. Vou te enganar, não. Esse jogo aí foi... Foi bom. Foi bom. Isso aqui foi bom. Não. Foi bom. Foi bom. Mas aquele negócio. Vitória é vitória. Derrota é derrota. Não, não é. Isso aí. Isso aí. Mas só pra constar. Da melhor de três, eu ganhei duas, tá? Beleza. Obrigado aí pela minha revanche. Só tem uma coisa pra te dizer. Engole essa taca aí e fica quieto agora. Não, taca o caramba. Taca não. Quem ganhou? Não, você ganhou, mas não foi taca. Pois é. Mas quem ganhou? Mas não foi taca. Beleza. Quem ganhou? Você, mas não foi taca. Mas agora você fala assim, ó. Desculpa aí. Você ganhou. Sabe por quê? Ficou empatado literalmente no mesmo game. E você ganhou essa aqui, mas não foi taca. Depois de quanto tempo? Mas não foi taca. Tá bom. Tá bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Ganhei minha revanche. Mas ganhei. Ganhei. Aí meu brother Wellison, meu brother Ilton Ferreira, meu brother Tiago Ferreira. Valeu aí brother por assistir aí. É nóis. Até mais. Até a próxima. Até a próxima então. Ó, só não se esquece aí. Deixa o like. Comentou aí. Valeu pelos comentários. Comentários. Faz um share. E subs... E se dá... E vira inscrito aí. Vira inscrito aí. Se quiser fazer doação também nós tá aceitando. Valeu brother. É nóis. Falou galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.